Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para um papo sério, eu quero fazer um vídeo diferente, vocês já vão entender. Eu vou falar sobre a tragédia que aconteceu no distrito de Bento Rodrigues, porque eu como youtuber e blogueira, eu achei que eu poderia contribuir para que isso fosse divulgado e que, quem sabe, as autoridades levem mais a sério essas vistorias, essas reestruturações que essas construtoras, mineradoras, que essas empresas grandes deveriam fazer e muitas vezes não fazem. Esse desastre que aconteceu no dia 5 de novembro, no distrito de Mariana, chamado Bento Rodrigues. Duas barragens com rejeitos de mineração, com extração de minério e de ferro, se romperam. A água chegou a aproximadamente 20 metros de altura. 600 pessoas viviam no distrito de Bento Rodrigues. De 200 casas, somente 20 ficaram em pé. Ainda tem quase 30 desaparecidos, a maioria crianças e idosos. A mineradora Samarco ainda não pronunciou como vai ajudar essas pessoas para vocês entenderem, ter uma ideia da proporção dessa tragédia. A primeira barragem a romper foi a barragem do Fundão e possuía aproximadamente 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de lama. Ela operava com 90% do volume total. A segunda barragem foi a barragem de Santarém e esta atuava no momento com 100% da sua capacidade total. Juntas, as duas barragens possuíam mais ou menos o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de lama. Em julho deste ano, houve uma vistoria e as barragens foram classificadas como estáveis. Mas mesmo assim, houve necessidade de reestruturar a primeira barragem, que é a do Fundão. No momento em que a barragem rompeu, ela passava por obras de ampliação. Há dois anos atrás, o Ministério Público já havia apontado problemas e recomendou que a Samarco fizesse um plano de contingência para o caso de riscos e acidentes e também uma análise de ruptura. Muitos dos sobreviventes revelaram que não houve nenhum alarme sonoro ou alerta e isso os pegou de surpresa. Somente três dias após o incidente é que foi instalada uma sirene na terceira barragem, que também corre risco de rompimento. Os sobreviventes da tragédia estão alojados em hotéis da região e as despesas estão sendo pagas pela mineradora Samarco. Na cidade de Governador Valadares, que é abastecida pelo Rio Doce, o problema já chegou e a cidade enfrenta problemas com abastecimento de água. Esse não foi o primeiro acidente com barragens do tipo no estado de Minas Gerais. Infelizmente, não será o último. No passado, nos anos de 1986 e no ano passado, duas barragens se romperam na cidade de Itabirito, que fica somente a 67 quilômetros da cidade de Mariana e deixaram ao todo 10 mortos. O Ministério Público informou que pedirá indenização para pelo menos 550 vítimas, mas como vocês sabem, esses processos demoram anos e anos. Enquanto isso, muita gente fica na miséria e sem perspectiva nenhuma de tornar a vida normal. O que eu quero com este vídeo não é causar polêmica e muito menos ganhar fama. Eu só queria que cada um de vocês compartilhasse esse vídeo com amigos, com parentes, porque ainda tem muita gente que não entendeu a proporção desse desastre. E não pense que você está aí na casa de você, que está a mil quilômetros, a cem quilômetros da cidade do Distrito de Bento Rodrigues, que você não será afetado, porque sim, você será afetado. Este é um desastre que não é somente na cidade de Mariana, que, como vocês viram, os rejeitos já chegaram no Espírito Santo e está desembocando no Oceano Atlântico. Isso talvez não seja recuperado nem daqui a 50 anos, ou talvez, sei lá, nunca mais. Então, vamos fazer pressão aí para o Ministério Público. Então, eu acho que o maior envolvimento da população de estar sempre pressionando em relação a isso, eu não sei como fazer isso diretamente, mas eu vou procurar me informar. Além de tudo, vidas foram perdidas e isso realmente não recupera nunca mais. Para quem quiser doar alguma coisa, eu vou deixar aqui abaixo na caixa de informações, onde vocês podem procurar para poder doar roupas, alimentos, até móveis para essas pessoas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí